Bom, então quem tá falando aqui é o xdxd e eu vou fazer um let's play de minecraft Então vamos lá, vamos abrir o minecraft aqui Tô usando o texturipack Eu acho que é esse mesmo, medieval, 256x256 Ah, mas é uma anta mesmo, viu? Vamos ver se dessa vez eu consigo não clicar no quit Bom, então vamos começar o mundo novo Vamos colocar mundo novo Vamos colocar no modo survival Great New World Vamos começar a pegar um pouco de madeira Acho que já dá pra gente fazer um pickaxe de madeira A gente faz aqui Tá bom, tá bom, tá tudo bom A gente faz um pickaxe de madeira Pra demorar tanto assim, pegar madeira Matar elas já Morre Ui, é quanto é? Morre de graça Morre de graça Ai Ai, eu perdi o meu pickaxe Eu sou uma anta também Tem mais uma ali Eita Mais duas Isso vai ser o último no futuro Por isso eu vou matar essas duas lápis Foto só essa Morreu Morre Achei Yeah Fazer outro pickaxe Pegar mais umas madeira Pra fazer a casa Véi, na boa De onde que se panou tanta vaca Aqui eu vou Bioma de vaca Por acaso Bota aqui Só um Ele vai ser uma vaca magrinha Você também Você também Desgraça Pronto Então Eu vou terminar esse let's play por aqui Depois eu continuo Faço outro episódio No mesmo mapa E aí